Top 5 fundos imobiliários que estão pagando bem e estão baratos ainda, tá certo, pessoal? A gente sabe que a Bolsa, os fundos imobiliários subiram bem nesse ano de 2023. Tem fundo que estava barato, eu avisei lá atrás, mas tem ainda fundos que estão baratos, que são oportunidades agora para olhar e estão pagando bons dividendos. Nós vamos falar aqui, eu trouxe algo secreto no final desse vídeo, mas para isso você tem que ficar até o final do vídeo, tá certo? Me aguentando e vendo a minha cara, a minha face aqui. Certo, pessoal, a gente fala que o fundo imobiliário está barato quando o P sobre VP está abaixo de 1. Como assim, Carol, quando o preço da cota está descontado perante aquele valor do patrimônio que o fundo tem? Porque o fundo tem um bom patrimônio, normalmente tem grana lá. Então, quando está abaixo de 1, a gente fala que está barato. Aí, quando está em 1, preço justo e acima de 1, caro. Tá legal, turma? Antes de eu falar esses 5 fundos imobiliários, eu vou pedir o quê? O seu like, criaturinha. É de graça, viu? Você vem aqui, dá o seu like, fortalece. A gente vem aqui, traz conteúdo, vai trazer sempre. Mas, como agradecimento, a gente também gostaria de ter o seu like. Aproveita que você está aqui e também já se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve para você receber novos vídeos. Certo, meus amores? Agora, vamos falar um pouquinho da situação. Qual o cenário que a gente vê? Isso é importante. A gente vê um cenário de juros ainda alto nos Estados Unidos, tá certo? Ah, Carol, isso influencia no Brasil? Sim, os Estados Unidos influenciam muito a economia no mundo todo, tá certo? A gente vê ainda a guerra, Rússia e Ucrânia e, infelizmente, a guerra em Israel. Isso faz o quê? Com que o petróleo suba de valor, a gente tem mais inflação e maior taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente está tendo a queda da Selic. A gente já teve alguns cortes. Então, tem fundos, tá certo? Que ainda estão descontados, que vão valorizar com a queda da Selic e tem fundos que já estão num preço justo. E sabendo dessa questão da taxa de juros que nós temos no Brasil, que está caindo, é necessário e é importante que você saiba a interferência desses juros. Porque tem fundos atrelados ao CDI, fundos atrelados ao IPCA, como vocês bem sabem. E a gente sabe que a gente pode ter uma tendência de maior inflação no Brasil, porque a gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos e no país todo. Então, tem fundos que se valorizam com a queda da Selic e tem fundos que já estão aí no preço justo. Tá legal, turma? É importante entender o cenário, o que acontece com os fundos imobiliários. Perante tudo isso, a gente tem que conversar aqui. Então, vamos ao nosso primeiro fundo que eu trouxe aqui, que é o VCRI11. Tá legal, turma? É um fundo do tipo papel. E vamos dar uma olhadinha, coloca na tela no Investidor 10, algumas informações. Olha lá, a cotação hoje, menos de R$10, uma cota R$8,03 aproximadamente. Olha o dividendi de entrega alto, 15,50%. PVP, como eu falei no começo do vídeo, abaixo de 1 em 0,84. Tem uma liquidez diária de 315. milhões e tá valorizando 2,55%. A gente vê alguns indicadores aqui, importantes também. Informações é da Vinte, que é uma boa gestora. É um fundo que pagou um último rendimento de 0,08. E a gente vê aqui que é um fundo do tipo papel, volta pra cá. Fundo do tipo papel, galera. Pera, cuidado com os dividendos. Carol, mas tá pagando dividendos alto, vou colocar tudo lá. Não faça isso, criatura. Não faça isso, tá legal? A gente tá trazendo aqui fundos que estão pagando bem, que estão descontados pelo PVP, mas é necessário que você avalie. Ah, mas eu vou por tudo lá porque eu vou ganhar um monte de dividendos. Cuidado, tá legal? Sempre eu falo isso aqui. Aí a gente vê na tela, coloca pra mim ali dividendos. O atual, a gente vê 15,5. E o médio em 5 anos, 9,81%. Tá legal? Volta pra cá. Gente, é importantíssimo saber a diferença de fundo do papel. Fundo de tijolo são diferentes as análises. Fundo de papel tem dívidas imobiliárias, não tem imóveis propriamente físicos. Tá certo? Tem dívidas imobiliárias. O que é importante a gente saber? Quais são as dívidas que estão lá? Tá diversificado aqueles CRIs, né? Os certificados estão diversificados. É importante que você saiba se são boas, secutilizadoras. Então tem que saber isso daí. Tá legal, turma? Agora, vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que é ele, é o RECR11. Tem uma taxa de administração bem baixa e tá com dividendio de alto aí de 12,85%. Vamos dar uma olhada na tela? O que a gente vê? A cotação hoje, R$ 84,00 aproximadamente, é dividendio de 12,85%. O PVP, como eu falei, abaixo de 1, em 0,89%. A liquidez diária acima de 1 milhão, eu gosto, 2,70 milhões e tá valorizando. 10,83%. Vamos ver algumas informações. É um fundo do tipo papel. A taxa de administração, 0,20%. O último rendimento pagou, 0,78%. E tem um valor patrimonial grande de 2,49 bilhões. Descendo a gente vê os dividendos. Olha lá, o atual, 12,85%. E o médio, em 5 anos, 16,89%. Veja ali que ele tem, assim, oscilações naquela barrinha azul, mas tá ali remunerando os cotistas. Tá certo, turma? Agora, tem que saber avaliar os fundos, escolher os melhores fundos, as melhores ações, aproveitar as oportunidades da bolsa. E é por isso que eu vim falar da nossa comunidade, minha, sua, e de todos que já estão lá. A comunidade é o vivo de dividendos. Tá certo, meu amor? É uma comunidade, você vai ter contato comigo, mentoria comigo, mentoria com o André Dias, pra você tirar suas dúvidas. Tá certo? Você tem uma plataforma lá com mais de 150 aulas pra você aprender sobre renda fixa, renda variável, declaração de imposto, investimento exterior. Tá tudo lá. E você também tem bônus. Carteira recomendada, principalmente pra quem tá iniciando, de ações e fundos imobiliários. E também uma planilha gratuita de rebalanceamento de carteira e de organização financeira. Precisa saber organizar a casa, suas contas. E mais ainda, um ano de acesso ao aplicativo Aqueloo. Carol, tenho dificuldade de declarar imposto. Mas tinha, porque Aqueloo é um site muito bom, uma calculadora muito boa, pra te ajudar nisso. Tá certo? Vou deixar aqui. Tá aqui na descrição, tem um link da comunidade, eu vivo de dividendos. Só clicar. Tá certo, pessoal? Vamos continuar o nosso terceiro fundo? É o Iridium, é o IRBM11, é um fundo que tem bastante cotista. É um fundo que vem se recuperando, teve queda. Vamos dar uma olhada, mais um dos investidores. Tem muito investidor de sucesso que gosta. Olha lá. Na tela a gente vê aí a cotação, R$77,28. Pagou, dividendo nos últimos 12 meses, de 13,07%. O PVP tá abaixo de 1, em 0,89. A liquidez diária grande, 5,20 milhões. Só que ele teve uma queda aí nos últimos 12 meses, de 8,41%. Se a gente vê aqui alguns dados importantes, olha lá. Fundo do tipo papel, taxa de administração 0,17% ao ano, último rendimento 0,71, tem um valor patrimonial grande de 3,17 bilhões. A gente vê aqui os dividendos, a barrinha azul, a gente vê o dividendo atual, 13,07%, e o médio em 5 anos, 13,57%. Tá certo? Agora a gente vai pro nosso próximo FII, que é o VGIA11. Tá legal, gente? VGIA11 é um fundo que tá... Vamos dar uma olhada nos indicadores pelo investidor 10. A cotação dele R$9,00, aproximadamente. Dividendo de pago, 17,64%. O PVP tá descontado, mostrando que tá barato, 0,94. Liquidez diária, 3,40 milhões. E valorizou aí, nos últimos 12 meses, 7,21%. A gente vê aqui, olha lá, né? É da Valor, atenção, é um FIAGRO. A gente vê aqui o valor patrimonial, 836,61 milhões, e pagou o último rendimento de 0,10. A gente vê os dividendos, a barra azul, o dividendo de atual, 17,64%, volta pra cá. Você vai me perguntar, Carol, você tem FIAGRO na carteira? E eu vou te responder que não. Por quê, turma? Acho sim, o agro é promissor, o agro é muito forte no Brasil, o agro carrega o PIB do Brasil, mas é muito recente o fundo. Então, eu prefiro ver como é que ele vai se comportar, tá certo? Eu preciso ver o histórico dele pra ter. Então, por enquanto, eu não tenho na carteira, tá bom, turma? Comenta aqui embaixo comigo, você. A gente quer saber, de curioso. Tem FIAGRO na carteira? Comenta aqui embaixo, Carol, já tenho FIAGRO. Hashtag, tenho. Qual? Então, compartilha aqui com a gente no vídeo. E nós vamos para o nosso último fundo, que é o HABT11, tá legal, pessoal? Vamos pôr aí os indicadores na tela. Investidor 10, a gente vê R$88,39. A gente vê aqui, o dividendo de pago, 15,49%. PVP abaixo de um descontado em 0,91. Liquidez diária em 1,40 milhões. E a valorização nos últimos 12 meses, 12,71%. A gente abaixa aqui e vê alguns dados, olha lá. É um fundo do tipo papel. A taxa de administração, 0,20% ao ano. Tem um valor patrimonial de R$788,00 milhões, aproximadamente. Aqui, e o último rendimento pagou R$1,00. Agora a gente desce aqui pra ver os dividendos. Olha só, né? A barra azul a gente vê o atual, 15,49%. E o médio histórico aí nos últimos 5 anos, 14,77%. Vamos dar dois avisos importantes. Número 1, turma, os fundos de papel com mais dividendos, que pagam mais dividendos e dividendos, tem mais risco, ok? Então, o investidor já sabe disso, ele já vai se expor a dívidas, sabendo que é um fundo mais arriscado. Certo, maior rentabilidade, mais risco. Aviso 2, turminha. O que eu trago aqui é conteúdo educativo. Não é recomendação de compra, tá legal? Não é pra sair daqui, ah, eu vou comprar tudo que tem aqui. Não faça isso, tá legal? Agora, essa é a lista que eu trouxe pra vocês de fundos que estão pagando bons dividendos e estão baratos ainda. E eu te fiz uma pergunta. Comenta aqui embaixo. Você aí, investe em Fiagro já? Tem na carteira? O que você acha? Compartilha aqui embaixo comigo. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.